Fala, galerinha iluminada! Tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Bem, hoje estamos aí com o primeiro vídeo do ano, basicamente dando um feliz ano novo a todos vocês, que seja muito iluminado, claro, com iluminação de qualidade, né? Siga-se cardiano, pontual no lugar certo, sem queijo suíço e por aí vai. E como a gente geralmente faz um balanço, né? Tanto eu como vocês, a gente passa ali, eu tenho certeza que você tem aquela promessa, vou emagrecer uns quilinhos, vou fazer mais exercício, vou acordar mais cedo, trabalhar e tal, vários projetos. Então algumas pessoas solicitaram, pô Bruno, você não faz um curso, algo mais aprofundado, estou gostando dos seus vídeos, quero aprender mais e mais. Então estou me desafiando, tenho, querendo ou não, a prática aqui no YouTube, ao longo desses, desde 2017, mais precisamente dia 8 de março de 2017, começamos aqui o canal, estamos chegando agora em março de 2020, há três anos, mais de 150 vídeos, então tem uma bagagem aí, né? Pra um pouquinho de prática, algumas coisas ainda não consegui colocar no YouTube e tem alguns temas mais aprofundados, que são pra pessoas que realmente querem aprender mais. E eu pensei em algo que também não seja tão aprofundado, falando só de cálculos luminotécnicos e tudo mais. Estamos aí intitulando alguma coisa de iluminação inicial, iluminação para leigos, tanto pro estudante, o recém-formado em decoração, arquitetura, ou para aquele consumidor final que gosta de saber, até para conversar com o seu arquiteto, com o seu eletricista, ou ele mesmo iniciar algo dentro da sua residência principalmente, tá? Então assim, vai ter exemplos de projetos na prática, por que que eu fiz aquilo, opções, de repente eu vou pôr três opções pra uma mesma planta e por aí vai. Então eu vou deixar um link aqui abaixo do nosso vídeo, vai mandar vocês pra uma land page, um link que você vai colocar o seu e-mail, o seu contato ali, pra que assim que iniciar a nossa programação, que até o meio do ano aí, a gente já inaugura esse curso. Eu vou passar aqui janeiro inteiro fazendo o roteiro, escrevendo, gravando. Eu já fiz já há alguns meses o projeto, estamos elaborando aqui nos bastidores em conjunto. Existem alguns cursos, eu tenho visto no mercado, que são mais aprofundados. Então já são para light designers, arquitetos com mais experiências. E tem ali um gap de uma galera que não tem aquele básico. Então eu quero trazer esse frescor aqui do básico. Eu gostaria que vocês também deixassem sugestões de tema pro curso, né? Algum tema que você fala, pô, seria legal você se aprofundar nisso. E também para que os vídeos do YouTube, que é um formato mais simplificado, vídeos mais curtos, pra você, ah, eu gostaria de saber tal coisa, eu gostaria que você fizesse tal luminária, de repente, pra gente ver, viabilizar durante esse ano de 2020, coisas bacanas aqui pra vocês, que eu adoro passar esses vídeos assim, algo que eu adoro fazer. E é claro, pra quem se inscrever no link, vai ter um desconto especial aí, de pelo menos 20% a 30%. A gente tá ainda de acordo com as horas, então a gente tem um cálculo, né? De acordo com as horas que vai ter esse curso, vai ter a formatação do valor. Mas você colocando aqui o seu nome, seu e-mail, telefone, você já garante esse desconto, que você vai estar aqui numa lista VIP do Luz Decoração, tá bom? Então vai ter um link lá, iluminação para leigos, e aí você também já pode ir deixando lá temas que você quer ver, que como está sendo formatado, algumas coisas eu já roteirizei, serão feitos os testes aqui, mas muito em breve vai sair do forno esse novo projeto para 2020. Então esse é o meu projeto, escreva abaixo também qual que é o seu projeto para 2020, um excelente 2020, um excelente ano. Para quem não se inscreveu no canal, faça a lição de casa, se inscrevam, dê um like, ponha lá no sininho a notificação para receber a minha cara ali toda quarta-feira às 11, beleza? Quarta às 11, tem mais!